Música Cartão BRB lança produto destinado aos apaixonados por futebol, o cartão sócio torcedor. Música Presidente, o lançamento do cartão sócio torcedor reafirma o apoio do BRB ao esporte. O BRB é o banco que mais apoia o esporte aqui no Distrito Federal. Então, faltava alguma coisa a mais para a gente aproximar mais, principalmente no futebol, aproximar mais o torcedor do clube. E então, o lançamento desse cartão sócio torcedor, ele vai ter essa grande possibilidade de criar esse elo mais forte entre o clube e os seus torcedores. Além de ser um cartão que tem todas as funções, débito, crédito, ele pode fazer uma série de transações, é um cartão de crédito comum, só que ele vem com a bandeira do seu clube do coração. Os 11 times da cidade são representados no cartão sócio torcedor e eles também vão ser beneficiados, não é mesmo? Todos os 11 times que atualmente compõem a primeira divisão serão beneficiados e todos aqueles que disputam as outras divisões que porventura venham a subir para a categoria principal. Basta ele aderir a esse serviço oferecido pela cartão BRB. As funções do cartão, elas são irrestritas, desde que o interessado manifeste a sua vontade, sendo uma operação de crédito, uma operação de débito. Ele vai contratar um serviço próprio do mercado financeiro, mas que recebe um selo do seu time de coração e um percentual da receita se reverterá para esse time. Essa iniciativa, o cartão sócio torcedor, é muito importante para os times de Brasília, não é mesmo? É uma iniciativa que tem que ser realmente elogiada, porque o primeiro passo sempre é muito difícil. Foi um passo corajoso e esperamos que ele se transforme para melhorar a relação com a torcida. Realmente o cartão BRB está de parabéns, nós estamos trabalhando nesse assunto há alguns meses, desde o ano passado que nós estamos desenvolvendo. E hoje chegou um grande momento para mostrar que o futebol de Brasília está integrado. O futebol de Brasília entrou numa fase agora moderna, em que ele vai poder competir e ser igual com o futebol nacional. Cláudio, o torcedor de Brasília merecia um projeto como esse. E os clubes precisavam de um projeto como esse. Então essa ação da necessidade do clube, mais o incentivo do BRB, é fundamental para o crescimento do esporte no Distrito Federal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma